Quando eu não puder pisar mais a vida Quando as minhas pernas não puderem abrir Levante o corpo junto ao meu sonho Mamãe é onde manda Entra que me merece cantar Quando eu não puder pisar Quando as minhas pernas não puderem arrumar Levante o corpo junto ao meu sonho Mamãe é onde manda E vai para que me deslocar Eu vou pegar Não me enxergo Estou desciando Me esclarecendo Mais um carro Antes de me despedir Deixo a sua vista mais solto O meu pedido final Antes de me despedir Deixo a sua vista mais solto O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Não deixe o samba acabar O meu pedido final Deixo a sua vista mais solto Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O meu pedido final O meu pedido final Deixo a sua vista mais solto Não deixe o samba E vai para o meu pedido final Deixo a sua vista mais solto Não deixe o samba Não deixe o samba Não deixe o samba Eu vou pegar Eu vou crescendo e só tá perdendo, ganhando mais um catálico Antes de me despedir, deixa eu sair ainda mais louco Onde eu perdi o que tá Antes de me despedir, deixa eu sair ainda mais louco Onde eu perdi o que é lá Tô deixando a correr, só vem só pra cantar O amor foi feita de salva, de salva pra gente salvar Onde eu perdi o que tá Não deixando a correr, só vem só pra cantar O amor foi feita de salva, de salva pra gente salvar Onde eu perdi o que tá Onde eu perdi o que tá Onde eu perdi o que tá Deixe só uma camada Com toda a sua vida de soma De soma da gente, de soma